E agora eu trago que um homem que estava foragido da polícia há seis anos, suspeito de abusar sexualmente da própria enteada, ele foi preso em São Paulo, veja, a chegada do homem na delegacia. A garota, a enteada desse rapaz, ficou grávida do suspeito. É, e ele foi encontrado em uma casa na zona sul da capital paulista. Este é o homem conduzido pelos policiais. Abusou sexualmente da própria enteada, engravidou a enteada. E agora, depois de anos de investigação, de anos de procura, ele foi encontrado e foi preso. E você acompanha agora. O homem que aparece algemado é Davi Santos Soares, de 38 anos. Ele é acusado de ter estuprado e engravidado a enteada em 2013. Na época, a garota tinha apenas 13 anos de idade. A vítima falou que o padrasto dizia que a amava e a convenceu a ter relações sexuais com ele. E quem foi comunicar o fato foi o pai biológico da adolescente, grávida, que comunicou o fato e ela conta na delegacia que realmente mantinha relações sexuais com ele, porque ele disse que ia largar da mãe para ficar com ela. A polícia informou que um ano antes do nascimento da criança, Davi teria agredido a mulher e a enteada por diversas vezes. As vítimas foram chamadas para prestar depoimento, mas por medo de retaliação, as duas negaram as agressões. A polícia, quando as chamou e questionou, elas alegaram que não, que isso nunca acontecia, provavelmente por receio, medo, algum tipo de ameaça que ele fazia, aquela coisa de intimidar uma criança e uma mulher que está ali convivendo com ele. Na delegacia, o suspeito preferiu ficar em silêncio, mas disse que as denúncias foram feitas por uma perseguição do pai biológico da menina. Não fala nada, fala que não é nada disso, que isso aí é uma invenção do pai da menina, que não gosta dele. Davi permanece preso preventivamente e foi autuado pelo crime de estupro de vulnerável. Se condenado, poderá pegar entre 8 e 15 anos de prisão.